Uma alta autoridade chinesa declarou que a Lei de Segurança Nacional em Hong Kong vai ser como um programa antivírus instalado no território. Zhang Xiaoming, diretor adjunto do Gabinete de Assuntos de Hong Kong e Macau, acrescentou que os manifestantes pró-democracia foram longe demais. A declaração é a mais detalhada de uma autoridade sobre o projeto de lei, anunciado em maio, que vai proibir o separatismo, a subversão, a preparação ou comissão de atividades terroristas, assim como atividades de forças estrangeiras que constituírem interferência. A próxima terça-feira vai marcar o primeiro aniversário das grandes manifestações vividas pela ex-colônia britânica por sete meses para denunciar as interferências de Pequim no território semiautônomo. Os opositores à Lei de Segurança, atualmente em elaboração pelo governo central, temem que abra o caminho para uma erosão sem precedentes das liberdades em Hong Kong. Agradecimentos a Lei de Segurança, atualmente em Hong Kong, a partir de